Oi, queridos e queridas pessoas desse mundo, Thiago Leonardo está aqui para amar vocês. Não, mentira, né? Não, não, que isso, que isso, que isso, não é verdade, não é verdade, não. Chega de delongas, vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer uma entrevista com vocês mesmos, ou seja, criar um diálogo com vocês mesmos, utilizando o Adobe Audition 1.5, ok? Então, primeiramente, uma vez que o programa estiver aberto, você vai selecionar uma faixa. Então, vocês verem que aqui tem mais de 128 faixas. Quando eu falo faixas, é a mesma coisa que track, como vocês podem ver. Tem track 1, track 2, 3, e aí vai. No total, o programa tem mais de 127 tracks ou faixas de áudio. Então, você vai escolher uma delas clicando no R, ele vai ficar bem vermelho, e, então, você vai depois clicar nessa bolinha vermelha aqui de record, ou seja, de gravar. Vai fazer a primeira voz, que é a voz da pessoa que faz, a entrevista que faz as perguntas, e depois você vai escolher uma outra faixa, uma outra track, e vai fazer, então, a faixa das respostas, ok? Vou fazer só um exemplo aqui para vocês verem como funciona esse método. Vamos lá. Oi, muito prazer. Qual o seu nome completo? Hum, legal. E de onde você é? Quais são os seus hobbies? Qual o seu estilo musical favorito? Ok, essa é a faixa das perguntas, ok? Vou dar um zoom aqui, aumentar, para vocês verem, aqui, ó, a track 1. Agora, na track 2, eu vou fazer a parte das respostas, ok? Então, vou selecionar o R, uma vez que eu clico nesse R, eu vou clicar no de cima para ele não ficar ativo, ou seja, quando eu for fazer a gravação, a gravação só vai sair nessa segunda faixa, não vai sair na primeira. Se eu deixar os dois R selecionados, eu vou gravar embaixo e em cima ao mesmo tempo, e vou apagar o que eu já gravei. Então, para isso não acontecer, clico novamente no R para ele ficar esse verde mais musgo, e o de baixo, um verde mais, não sei, mais intenso, ok? Onde vai ser a gravação. Então, vamos lá. Vamos fazer agora as respostas. Agora, eu vou usar o fone, tá? Desculpa falar. Vou usar o fone. Vocês não vão ouvir as perguntas, porque eu tenho que fazer isso para evitar que apareça o eco da primeira voz, que agora eu estou fazendo uma videoaula, beleza? Vamos lá. Muito prazer. Tiago Leonardo das Graças. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gosto de cantar e gravar. MPB, pop, R&B, gosto também de samba e gosto de vários estilos de música. Ok. Já fiz a gravação da resposta. Vamos mudar novamente os cabos e agora vocês vão poder ouvir tanto as respostas quanto as perguntas, ok? A gravação completa. Oi, muito prazer. Muito prazer. Qual o seu nome completo? Tiago Leonardo das Graças. Hum, legal. E de onde você é? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quais são os seus hobbies? Gosto de cantar e gravar. Qual o seu estilo musical favorito? MPB, pop, R&B, gosto também de samba e gosto de vários estilos de música. Ok. Assim você pode fazer uma entrevista com você mesmo. E também, gente, esse diálogo, essa coisa de um fala, tu responde. Na verdade, você mesmo, né? Fala e responde. Você também pode utilizar para músicas. Dá para fazer isso em músicas. Eu vou fazer aqui um exemplo. Vou pegar um instrumental qualquer aqui. Vamos ver um instrumental qualquer. Vamos ver. É esse do grupo Little Mix, No More Sad Songs. E vou tentar criar tipo um diálogo, mas dessa vez com uma música. Não vou falar sobre, né, o meu currículo, mas eu vou simplesmente cantar. Vou baixar aqui um pouquinho. Vou gravar uma primeira voz, assim como eu ensinei para vocês. Vocês veem que uma faixa tem um instrumental. E a outra faixa, eu selecionei com R e está lá vermelhinho. Onde eu vou gravar a primeira parte, ok? Assim como nós fazemos na outra gravação. Vocês não vão ouvir o instrumental agora, mas depois. Vamos lá. Yeah, yeah, yeah Oh nanana, oh nanana Yeah, yeah, yeah Oh nanana, oh nanana Agora eu vou fazer uma segunda voz que é como se fosse respondendo aquilo que a primeira fez, ok? Vamos lá Vocês não vão ouvir agora, vão ouvir depois, ok? Nanana, nanana, nanana Ok, vamos ver então como é que ficou Vamos ouvir na verdade como é que ficou Vou trocar os cabos aqui para vocês ouvirem Não fiz nenhuma edição, entendeu? Vai ficar aqui seco mesmo Só para vocês terem ideia de como a gente faz isso Vou só aumentar aqui um pouquinho as vozes Porque acredito que elas vão ficar um pouco baixas Colocar mais dois em cada uma Vamos lá Não, ficou baixo Então vamos Vamos abaixar o instrumental Eu vou colocar só um efeito aqui Que é um efeito de estúdio Clicando duas vezes na voz Vou colocar um reverb Aqui Então eu venho, deixa eu mostrar de novo Effects Delay effects Estúdio reverb Vocal reverb medium Vou novamente Amplitude E vou vir em Normalize Que é para dar uma condensada no som Vou fazer a mesma coisa na outra voz Clico duas vezes Seleciono Venho em Effects Delay effects Estúdio reverb Vocal reverb medium Vou em Effects Amplitude Normalize Ok? Agora sim eu acho que vai ficar em um volume É... Audível Volume legal Vou aumentar um pouquinho o instrumental Vamos ver Vamos ouvir Vamos ouvir Mais ou menos é isso isso ficou infelizmente desafinado porque eu canto mal vamos tirar essa parte aqui vamos tentar afinar afinar não só dá um jeitinho vem effects time pitch pitch correction seria correção de afinação ele vai corrigir só um pouquinho não vai corrigir tudo não novamente na outra voz efeitos time pitch pitch correction ok e o bebê bem desafinado né e colocar um pouquinho mais de reverb delay estúdio reverb durei não né é delay mesmo é delay vou tentar um pouquinho afinar tá bem ruim ó 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 Ai gente, é assim. Infelizmente não ficou legal, assim, porque minha voz é ruim mesmo. Sou desafinado. E também, obviamente, eu não ensaiei antes, né? Porque a cara é coragem pra fazer essa videoaula pra você só pra demonstrar mesmo, pra ficar visível, ou melhor, esse tipo de método que a gente usa nas músicas, ficar como uma dica pra vocês e caso vocês queiram utilizar. Mais uma vez, desculpe maltratar o vídeo de vocês. Música Então basicamente é isso. Quando você quer fazer esse diálogo entre vozes, pode ser através de uma entrevista, como eu mostrei no início dessa videoaula, ou se não, você utilizar nas músicas mesmo, na hora de gravar, quando você quer fazer um contracanto, que é basicamente o que eu tentei fazer aqui. Ok? Então fica a dica pra vocês. Desculpem aí qualquer coisa. Eu tentei. Espero que alguma coisa vocês tenham absorvido dessa videoaula. Um beijão, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscrevam.